Que pena, ele acabou de dar uma voltinha, ele fez uma pirueta Mas eu botei pra gravar Que fofo Interesseiros Ai, que sacanagem, ele tentando comer uma garrafa O pessoal não devia jogar É porque a garrafa tá vazando Olha lá, ele tá lambendo, tá caindo O outro é realmente super lindo O outro é mega power Antissocial Dá uma pirueta bonito Só se você... Ai, que fofo É, agora o pessoal se tocou É, vira Se vocês virarem Esse daqui já não chega nem em pé mais É, esse daqui já senta Olha, já tá dando truque Aquele ali pelo menos ainda tá em pé Olha lá Vai, 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 vai Perdi, ele deu toda a pirueta do mundo Vai, termina, ele só virou de costas Ele tá escorando na parede, ele tá com toda preguiça do mesmo Ai, que fofo O que tá andando pra eles comerem? Eu não sei Olha lá, ele conseguiu abrir a garrafa, a garrafa tá bebendo Olha que filha da mãe Eu acho que é chá É lê, 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 lê Ah, fofo Tipo os treinadores fazem isso E sem querer alguém fez esse sinal com a mão e ele virou Sem querer, alguém fez, e ele fez. Sem querer, alguém fez, e ele fez. Mas tem minas mãos do meu filho. Peruete inteira. Está morrendo de preguiça. Ah, que fofo! No cambré! Que tudo! Eu acho que tinha que colocar os úteis do nosso lugar. Eu também acho. Eles estão arrasando. Eles viram pirueta. Fazem cambré. Oi. Dá tchau ursos. Dá uma voltinha, vai. Volte inteira, volte inteira. Volte inteira, é isso. Ah, fofo! Olha lá, o outro está esperando. Agora ninguém deu, ele deu uma voltinha sem ninguém pedir para ver se ele ganhava. Ah, é isso. Vamos dar tchau. Vamos. A gente arrasou, porque ninguém veio no zoológico, mas a gente já veio. A gente veio de metrô. De metrô, da... É longe. É, até aqui. É, até aqui. Agora a gente só não sabe como que volta. Porque o nome do zoológico a gente sabia mostrar para o taxista, mas a gente não sabe mostrar para o taxista como que faz para ir para o metrô. É, agora a gente vai se virar. É, agora a gente vai se virar. Mas a gente chega. A gente chega porque a gente espera. Então tá. Tchau. Beijo. Ó, close por acabar.